Júlio Prestes é político destacado da situação de São Paulo durante a Primeira República, de 1889 a 1930. Sua deposição como presidente eleito da República marca o final desse período histórico, com a eclosão do Movimento Revolucionário de 1930. A junta governativa composta pelos generais Taço Fragoso e Mena Barreto e pelo almirante Isaías de Noronha depois o presidente Washington Luiz, e assumiu o controle do país. Em meio à pressão de manifestações populares, dos movimentos militares como o de Minas Gerais, revolucionários gaúchos chegam ao Rio de Janeiro, obrigando a junta a entregar a chefia do governo a Getúlio Vargas em 3 de novembro de 1930.